E não as forças que sustentam meu bem Meu cantar é um apelo que eu faço a Nanaê O que peço no momento é silêncio e atenção Quero contar o sofrimento que eu passei Sempre o rei, o meu Deus Para oi, para oi, para oi, para oi Para oi, para oi Vai, o meu sol, no brilho, para oi Para oi, para oi, para oi Vai, o meu Deus Vai, a eleição, deve a intenção que vai acontecer Vai, a eleição, deve a intenção que vai acontecer Amém. 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 Amém.